Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal E hoje, galera, pra uma trollagem nova aqui na Scary Teacher Esse aqui é aquele último capítulo que foi lançado, galera, que ainda tem algumas trollagens da Páscoa, né? Saindo um pouquinho mais tarde aí Tá lá, ó, o Francis fez ali uma... um chocolatinho, como se fosse o coelhinho de Páscoa, mas é uma professorinha de Páscoa, né, ó E ela tá só fiscalizando a cara dela Aham, aham O que que ela viu ali? Ah, tá derretendo Ah, está derretendo Está tudo arruinado, viu, Francis? Preocupado E agora, Francis? Ah, tá dizendo que tem que ajustar a temperatura do ar-condicionado Pra deixar o ambiente um pouquinho mais geladinho, né? E assim vai fazer parar de derreter Beleza Ali da cutscene, galera, deu pra perceber que é nessa sala aqui do lado, ó Nessa sala de jantar que tem aqui do lado da cozinha, né? Aqui, ó, no lado direito Deixa eu ver se é Oh, nosso amigão aqui, galera, dormindo Não era aqui que tava o chocolate dela, não? Parecia que era aqui, né? O que você tá fazendo aí, cara? Dormindo aí, ó Ah, tem umas penas no chão aqui Ó, fica... Meu Deus, eu acordei ele Por que ele tem um negócio na cabeça dele ali, um vermelhinho? Eu não posso acordar ele, galera Tá, vamos de volta então, né, galera? Tomar cuidado lá, então, com o nosso amigo Francis Ah, ela já colocou aqui o negócio, ó, fechar Ih, mas ela não é a mesma chave Não é a mesma chave, então não vai dar pra entrar por aqui, não Vamos por aqui, então, ó Ela tá lá na cozinha, né? Ok Deixa eu ir na outra sala de jantar, galera Que fica aqui do lado esquerdo Ela tá indo lá pros fundos, ó Esse negócio aqui já tinha, não? O que é isso aqui? Ó, aumente a temperatura do aquecedor Para fazer derreter o chocolate Eu acho que teve aqui isso aqui, ó Ó o chocolatinho dela, galera E o ar-condicionado tá ali atrás, ó A carinha dela, ó Tá derretendo mesmo? Deixa eu ver se tá derretendo mesmo É, tá derretendo aqui a pontinha da roupa dela, ó Tá derretendo E aqui, ó Não dá pra interagir com o ar-condicionado por enquanto, galera A não ser que eu tenha alguma ferramenta Algo assim, né? Beleza E o Francis lá dormindo Eu vou lá daqui a pouquinho Deixa eu ir no porão Vamos aproveitar, procurar por itens aqui no porão Ver se tem alguma coisa Não, não tem nada Quando tem fase nova da Scary Teacher é desse jeito, né? A gente sai procurando aí pelos cantos da casa E quando tiver algum item que a gente não conhece Quer dizer que é um item novo Então quer dizer que ele tem a ver com a trollagem também Então aqui ele chama de Radiator ali Que é o aquecedor, né? Aqui a gente vai fazer aumentar a temperatura da casa Ela tá descendo Ela tá descendo, eu vou me esconder Falou, professorinha Vou ficar trancada aqui, galera Já sai daqui Nossa, ela tá vindo bem pertinho do armário onde eu tô Meu Deus, ela me viu? Não, peraí Ela saiu correndo me perseguindo Mas tá indo lá pra cima Beleza, pode ir, minha queridona Nossa, ainda bem que ela ficou perdidinha, perdidinha Vamos então, ó Esse negócio aqui que vai ser chave nessa trollagem, né? Beleza, vamos continuar procurando por itens por aí Aqui parece que não tem nada também Ah, tem um negócio aqui, galera, ó Parece ser uma válvula, né? Ó, isso aqui que eu vou usar pra aumentar a temperatura Beleza Tem um alicate aqui, ó Que não tinha antes Esse laranjadinho aqui é diferente E aqui também, ó Tem uma... Tem outro cadeado ali, ó Cadeado não, alicate Mas essa chave aqui é a chave inglesa, né? Que também não tinha antes Esse alicate também não tinha Ah, essa chave verde eu não preciso Nossa, esse outro alicate ali também, ó Ah, eu não posso ficar com... Não, esse aqui... Eu vou ficar com esse, eu acho Aí depois a gente vê Se eu precisar e não der certo um desses aqui que eu tô na mão Eu vou com os outros, né? Vamos... Esse balde aqui também não tinha, né? Esse balde eu também não reconheço ele, não Eu vou lá, galera Mas eu vou dando uma passada por cima já Porque aí a gente vê se já não tem alguma coisa por aqui também, ó As salas de tortura dela Não tem nada, ok Eu vou... Ó, o que é o banheiro dela? Eu vou descer por aqui Estão enxergando alguma coisa diferente aí, galera? Eu não tô Ela tá subindo, né? Então essa hora eu desço Ela sobe, eu desço E assim todo mundo fica feliz Agora aqui, ó Eu vou tentar colocar isso aqui Aqui Ó, encaixou Agora tem que usar talvez a chave Isso, ó Tá apertando Ó, tô apertando aqui, galera, ó Passa uma prank Uma trollagem no ar-condicionado O que eu tenho que fazer no ar? Vamos ver se o alicate... Não, com o alicate não dá pra fazer nada não, galera Não dá pra fazer nada não No chocolate não dá pra mexer também, né? Também não dá Tá, beleza O que eu posso fazer? Vamos continuar procurando Ver se eu acho mais algum item também, ó Isso aqui é uma... É uma almofada isso aqui, ó Beleza Tá, deixa eu sair Eu vou lá no... Na parte de baixo da casa dela Mas pelo lado da frente Vamos lá E depois tem que ir na sala de música também Ver se não tem nada Ah, deixa eu aproveitar que eu tô aqui, galera Eu vou pegar aquele balde ali, ó Porque esse aqui é um item que não tinha antes, né? Fica com ele já na mão Beleza Deixa eu ir na sala da... É que na academia, né? Aqui eu já passei A sala não tem o computador dela, ó Não faz nada Ok Nessa salinha aqui do lado também não tem nada Eu fico imaginando o que será que tem nessas caixas Na casa da Scary Teacher aqui, ó Que desde o começo do jogo tá aqui Esse monte de caixa Ela não desempacota isso aqui, né? Quarto de visita Sala de música não tem nada A oficina dela Ah, isso aqui já tinha? Esse aqui já tinha, né? Já Beleza Só uma chavezinha, ok Meu Deus, cara Por que você veio aparecer aqui, minha queridona? E fugir dela, galera E tem hora que não toca a musiquinha na perseguição, né? Esse jogo é engraçado Vamos fazer o seguinte, pessoal Vamos pedir uma dica pro jogo Que eu acho que é uma boa hora de a gente pedir uma dica aqui, ó Esse aqui é o meu lugarzinho preferido de pedir dica pra ela Ó, você pode usar penas Mas eu não tenho penas, meu querido Eu vou pedir mais dica Tá, mais uma dica pra mim, por favor, ó Tá dizendo assim que as penas Elas estão numa almofada especial Eu peguei a almofada aqui já, galera Só que Só que A almofada de onde estavam caindo as penas Era a almofada do Francis Então talvez eu tenha que tirar aquela almofada dele Sem acordar ele Talvez vamos ver se a gente consegue colocar essa que eu estou aqui, né? Na minha mão Vamos lá, vamos lá Só que o problema é que a professorinha tá vindo aqui, ó Então eu vou por aqui pelo lado Ela tá saindo da casa agora, certo? Isso Boa Ô, meu querido Francis Eu vou deixar você dormindo, cara Você pode ficar de boa aí, beleza? Ó, troquei, beleza Encontra uma forma de tirar as penas Pra fora Do, da almofada Vamos ver se eu posso usar esses alicates aqui, ó Faz o exercício aí, minha queridona Não, ele não tira, né? Não tira a pena, ó Esse alicate aqui não dá, galera Ih Como que eu vou tirar as penas pra fora? Será que é alguma tesoura? Pra cortar a almofada, então Acho que a gente vai precisar de uma tesoura, né, galera? Vou lá na... Ela tá do lado de lá Ah, ela tá... A professora tá vindo por ali, ó Então eu vou pra cá Ali na casinha de ferramentas Eu vi que tinha tesoura Vamos ver se eu consigo Ó, tem um alicatezinho também Que eu posso testar, né? Esse aqui, ó Se não der certo, eu traço com a tesoura Vamos ver Não, esse aqui já não deu certo Beleza Então a tesourinha Ué, mas o que eu faço pra cortar isso aqui? Nada dá certo? Ah, tem uma faquinha aqui, galera, ó Ah, eu consegui cortar Será que é pra pôr no balde? Ó, coloquei no balde Beleza Coloque as penas no ar-condicionado Ela tá lá fora Beleza, vai dar tempo Vai dar tempo O que acontece se colocar penas no ar-condicionado? Não Não testa isso em casa Não testa no ar-condicionado Que você tiver acesso, não Mas eu vou descobrir agora, ó Coloquei penas, ó Corra e quebre agora o negócio Esse aqui, ó Esse aqui, ó É pra quebrar isso aqui, ó Mas o que eu uso pra quebrar? O alicate? Isso, ó É pra quebrar pra ela não conseguir ajustar Corra antes que a professora venha atrás de você Ó, tá com calor Muito calor, né, professorinha? Ó, isso Derreteu todo o chocolate dela, ó Ó que beleza Ó, tadinha dela Agora o Francis vai tentar consertar Mas não dá certo Ih, as penas grudaram tudo nela ainda Aí virou uma beleza Pena com chocolate Aí, galera Conseguimos Tá aí, galera Chegamos no final de mais uma trollagem Com a nossa professora preferida, né Scary Teacher Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Pessoal, se gostaram, já sabem, né Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais E coloquem aí nos comentários, galera Se vocês querem ver a próxima trollagem Tem mais uma só, né Nesse capítulo novo Que é essa terceira aqui Tá até bloqueada pra mim, ó Então, até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau